Eu desconfio Temos a nossa fase de carinho apaixonado De fazer versos, de viver sempre abraçados Naquela base do soror, se você for Mas de repente, vamos ficando cada dia mais sozinhos Embora juntos cada qual em seu caminho E já não temos nem vontade de brigar Tenho pensado, e Deus permita que eu esteja errada Mas eu estou desconfiada Que o nosso caso está na hora de acabar Eu estou desconfiada Cada dia mais sozinhos Embora juntos cada qual em seu caminho E já não temos nem vontade de brigar Tenho pensado, e Deus permita que eu esteja errada Mas eu estou, eu estou desconfiada Que o nosso caso está na hora de acabar Eu desconfio 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 Eu desconfio